Tá chegando a hora, daqui a pouco, promessa de um grande jogo pra você na EA Sports. Só um time leva, qual será? Pra você ligado na tela da EA Sports, que dia é esse? Céu limpo, limpo, perfeito pro jogo de hoje. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Bola rolando daqui a pouco, expectativa de um grande jogo. E eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Dá pra armar pela lateral. Porta fechada, bloqueia. Escalação confirmada, na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. A torcida tá cobrando o árbitro, Vilani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Franco. Desarme preciso, na bola. Franco. Atenção, pode vir perigo no ataque. Avança com a bola dominada. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente do placar. Domina, levanta a cabeça, toca de lado, espera o momento certo, a brecha na defesa adversária. Vai conduzindo, descendo pro ataque. Deixa a marcação pra trás, que espetáculo. A torcida se levanta, quer o chute. Pra fora. Passou perto com a galera pedindo na arquibancada. Veio a finalização, Caio. Eles viram que tinha espaço na entrada da área pra finalizar. Perderam a bola. Franco. Limpo. Chega bem e retoma. Tá aí o apito final pra passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Arbitragem a pita. Autoriza, autoriza. 45 minutos finais por aqui. Já passou pelo marcador. Mas tem cobertura, tava atento no lance. Chega bem, só na bola. Vai descendo, ganha campo. Corta na área, que antecipação. E o time se manda para o ataque. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Bola enfiado. Bola enfiada, é pra correr. Beitudo, zagueiro, arrisca o carrinho na área. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de entrada, não. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Entrada providencial acaba com o perigo. Sem falta, recupera na área. Vai descendo com a bola. Cortou pra dentro. O ataque vinha no perigo. Perdeu, perdeu, é da defesa. Descendo, pra encaixar o contra-ataque, quem sabe. O empate não serve em instantes finais. Quero a vitória. Pra fazer, pra desempatar. Joga sério, tira dali. Tá acabando. 43, segundo tempo. Apita o árbitro. Jogo empatado. Crow bringulho. Rameu. U captar. 2, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 3. 3, 1. 2, 2, 1.